Desde terça-feira está em vigor o novo marco regulatório das criptomoedas, um conjunto de regras para um setor onde a falta de normas claras vinha causando muitos problemas, inclusive policiais. Pelo texto, o Banco Central terá um papel regulador e poderá criar novos mecanismos e normas, e as fraudes envolvendo criptomoedas recorrentes nos últimos anos passam a ter punições mais graves. A voz é de Gleitson Acácio dos Santos, que ganhou fama como o faraó dos bitcoins. Ele foi preso em agosto do ano passado, acusado de liderar um esquema financeiro que movimentou cerca de 38 bilhões de reais e lesou milhares de investidores em criptomoedas às moedas virtuais. Especialistas afirmam que o novo marco deve criar um ambiente mais seguro em um setor em crescimento no Brasil. Alguns também apostam na entrada de novas empresas e de novos investidores. Qual ponto discute hoje o novo marco regulatório das criptomoedas e o impacto dele no mercado brasileiro? Nesse episódio a gente conversa com Letícia Cardoso, repórter da Editoria de Economia, que também dá algumas dicas de segurança para quem pensa em investir no setor. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O AuPonto de 21 de junho de 2023 começa agora. Vem com a gente. Letícia Cardoso, mais uma vez, bem-vinda ao AuPonto. Você esteve aqui no começo do ano para falar de criptomoedas, no caso de fraude, desenvolvendo criptomoedas. E hoje você volta para falar do tema ainda, mais do novo marco regulatório para o setor que entrou em vigor na terça-feira. A gente vai falar dos golpes mais à frente nesse episódio, mas para a gente começar, quais são os pontos principais desse novo conjunto de regras? Oi, Barini, obrigada pelo convite mais uma vez. Bom, na prática, o texto estabelece uma estrutura jurídica que é considerada por especialistas como um primeiro passo para a regulamentação desse mercado. As exchanges que são as corretoras de criptomoedas, elas vão ser reguladas e fiscalizadas pelo Banco Central, que dá mais segurança aos investidores, estabelece um ambiente zonômico nesse mercado, que é extremamente pulverizado. Isso equivale a dizer que as corretoras aqui do Brasil, tanto quanto as de fora, que atuam aqui, elas vão ter que seguir as mesmas regras. E outra coisa muito importante é a definição de punições claras para fraude de criptomoedas, que passam a ser crime, com pena de prisão, inclusive. Agora, Letícia, o Banco Central vai ser o responsável por supervisionar o setor e poderá, inclusive, criar novos mecanismos e regras, né? Como é que foi essa escolha pelo Banco Central? Foi um processo natural ou havia outras opções na mesa? A escolha do Banco Central foi feita pelo presidente Lula, através da publicação de um decreto na semana passada. Não estava muito claro quem seriam os concorrentes, mas existia uma expectativa muito forte, Carol, de que fosse mesmo o Banco Central escolhido, por ele já ter demonstrado o interesse em assumir essa responsabilidade. Vale lembrar também que o presidente do Banco Central, que é o Roberto Campos Neto, ele está super engajado nesse processo de digitalização econômica do Brasil. A gente teve, há uns anos atrás, a implementação do PIX, que pegou super bem no Brasil, já é o meio de pagamento mais utilizado, à frente até mesmo do cartão de crédito. E agora a gente está na fase de teste para a implementação do Real Digital. Então, há um esforço para essa digitalização da nossa economia. A partir de maio, instituições financeiras autorizadas pelo BC vão poder realizar testes num ambiente restrito. O plano é que, no fim de 2024, o Real Digital seja usado principalmente em transações financeiras e na compra e venda de títulos públicos. Agora, Letícia, antes da implementação do marco, havia dúvidas sobre os papéis do Banco Central e da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, como sobre a delimitação das competências de cada uma das partes no setor das criptomoedas. Isso ficou resolvido no texto final? Sim, ficou, Barine. O Banco Central vai regular as exchanges, definindo as regras para a prestação de serviços de empresas que atuam, né, negociando criptomoedas em si, como o Bitcoin. Já a Comissão de Valores Mobiliários, ela vai continuar responsável por tudo que é considerado valor imobiliário. O que é isso? São investimentos, ações, fundos, renda fixa. Então, vamos supor, por exemplo, um fundo de criptomoeda que reúne vários investidores. Isso fica sob a responsabilidade da CVM, o que já acontecia antes. Letícia, tem um ponto aí a ser destacado no marco, que é o papel do Banco Central na autorização para as empresas que queiram operar no mercado de criptomoedas. A gente viu uma avalanche de empresas que prometiam lucros astronômicos, mas que acabaram se mostrando farsas, né? O texto da lei fecha ou ao menos reduz essa possibilidade de golpes? Sim, reduz. Além de definir quem pode negociar cripto, que vai facilitar para o investidor saber se a empresa que ele está decidindo investir é legal ou não, né? Facilitando essa pesquisa, agora há punições mais claras, Carol. A gente vai falar de uma dessas punições agora, que é a inclusão do crime de fraude de criptomoedas no famoso artigo 171, tão popularizado no folclore brasileiro, que é o estelionato. Isso também deve ajudar a inibir os golpistas que a gente falou tanto aqui no AuPonto? Acredito que sim, Barine. É porque esses crimes envolvendo criptomoedas, agora eles passam a ser enquadrados pela lei 171, como você disse, de estelionato com pena de multa e até oito anos de prisão. Antes, isso defendia muito da interpretação da lei. Então, muitas vezes não ia para frente, que estimulava os criminosos a cometerem esses crimes e fazia até mesmo com que muitas vítimas que caíam nessas pirâmides, perdiam muito dinheiro, nem sequer denunciassem, porque não acreditavam que teria algum tipo de punição. Letícia, como é que as mudanças foram percebidas pelos investidores e pelas próprias empresas? As mudanças foram recebidas com muito otimismo no mercado Bitcoin, que é uma grande corretora de cripto aqui no Brasil. Diz que o Marco mostra que a gente está na vanguarda global e que o governo brasileiro dá um passo fundamental para garantir a segurança dos investidores. A Binance diz mais ou menos a mesma coisa. A Binance é uma das maiores corretoras do mundo. Exchange. Diz que o Brasil é um dos maiores mercados de criptoativos em relação a outros países e que oferecer essas regras claras nos coloca na vanguarda de discussões regulatórias que permitem o desenvolvimento sustentável e eficiente desse mercado. Agora, um ponto que você mencionou um pouquinho hoje, você mencionou na sua matéria de terça-feira no Globo, foi a maior previsibilidade do setor. Isso pode ajudar a impulsionar os investimentos? Já tem alguma perspectiva de quanto e se o setor pode crescer depois da implementação desse marco regulatório? Não há números, mas especialistas acreditam que sim, pode atrair novos players para o Brasil. Isso pode ser de duas formas. Tanto grandes instituições do país que decidam se regularizar para comercializar, negociar cripto, ou atraindo empresas de fora. Nos Estados Unidos, há um movimento meio que oposto. Recentemente, a SEC, que é a CVM, o Xeris, que é do mercado americano, processou a Binance US e a Coinbase, que foi visto por algumas exchanges como uma perseguição para o setor. Muitas delas até já estão pensando em se mudar dos Estados Unidos para outros locais, como o Reino Unido. Então, essa regulamentação no Brasil, essa segurança jurídica, tudo bem definido, quem vai regular, o Banco Central estabelecido como a autarquia, isso com certeza é bom, tanto nacionalmente, quanto para as empresas de fora que podem voltar seus olhos para o Brasil. A gente falou aqui de alguns pontos positivos do texto, mas também tem outros pontos questionados por especialistas. Fala um pouco para a gente sobre o que acabou ficando de fora, Letícia. Carol, não ficou muito claro nada a respeito sobre segregação patrimonial. Não ficou definido nem como fazer, nem de que forma que isso é obrigatório. Para quem está ouvindo, a gente entender um pouquinho. O que é segregação patrimonial? Quando a gente aplica um dinheiro numa corretora, numa exchange, em tese, seu dinheiro deveria ficar lá guardadinho na sua espécie de conta para você retirar quando fosse necessário. Só que nem sempre isso acontece. Muitas vezes, as exchanges usam esse dinheiro para operações da própria empresa, não tendo reservas de um para um. E foi justamente esse o problema de muitas exchanges que chegaram a falir no passado. do AFTX, por exemplo. A Binance US foi acusada pela SEC recentemente, como a gente falou agora há pouco, justamente disso, de não fazer essa segregação patrimonial, que pode ser um risco aos investidores. Agora, Letícia, apesar das regras, o mercado de criptomoedas ainda é marcado por muitas variações. Se a gente olhar um gráfico de variação, por exemplo, do Bitcoin, que é a cripto mais conhecida nos últimos anos, vai ser uma montanha-russa de ganhos e perdas. Teve alguns escândalos, como o que você mencionou da FTX, que explodiu no final do ano passado, levou pessoas à cadeia. O estudioso do mercado de criptomoedas, Ishwar Prasad, explica a fraude. Nos últimos meses, começaram a vazar relatórios, mostrando que a FTX estava emprestando dinheiro para outra empresa de Bankman Freed, a Alameda, investir em fundos de alto risco. O que a FTX estava fazendo era retirar dinheiro das contas dos clientes sem o conhecimento deles para financiar as apostas especulativas da sua associada, a Alameda. Para piorar, a Alameda estava perdendo dinheiro. A notícia trouxe pânico aos clientes da FTX. Quando eu fui tentar sacar o dinheiro, eu não acreditei que não podia mais sacar. Teve a Binance, que ainda está envolvida em questões judiciais, ou seja, ainda é um mercado que tem seus riscos e demanda cautela dos investidores. Sim. É um mercado em desenvolvimento, então tem que ter essa cautela, com certeza. Os especialistas em segurança sempre recomendam você ter a custódia dos seus investimentos, das suas criptos. O que significa isso? Ao invés de você comprar cripto através de uma exchange e deixar ela guardada lá, você deveria passá-la para uma chamada Cold Wallet, que é como se fosse uma espécie de pendrive, é uma carteira offline, em que você toma posse da sua cripto, você passa a ter total controle dela. Então, você evita esse problema do uso indevido da sua cripto, e um dia você não conseguir sacar. Outra coisa importante da gente mencionar aqui é que esse é um investimento de altíssimo risco, com mais risco até mesmo que operações na Bolsa de Valores. É recomendado a aplicação de no máximo 2% do patrimônio e sempre ter uma reserva de emergência. Você não pode contar com um investimento cripto para você, por exemplo, comprar um remédio, ou então consertar seu carro em caso de eventual necessidade. Sempre lembrando que é um investimento de risco. Não dá para comparar, por exemplo, as regras que as corretoras de criptomoedas seguem aqui no Brasil com todo o restante do sistema financeiro. Então, uma parte interessante dos criptoativos é justamente a descentralização, uma liberdade maior em relação aos bancos, às empresas tradicionais de investimento. Mas me parece que o que se busca aqui é encontrar um equilíbrio. Então, de um lado, nós temos essa descentralização e maior liberdade. De outro lado, quando acontecem esses golpes e quando os usuários se sentem lesados, simplesmente eles não têm para quem reclamar. Letícia, quais são os próximos passos, então? O Banco Central vai fazer uma consulta pública sobre esse assunto? Sim, Carol. É esperado que o Banco Central faça uma consulta pública para saber agora quais são as necessidades do mercado. Então, vai definir o prazo para essas exchanges se adaptarem. De acordo com os especialistas, esse prazo deve ser de no mínimo seis meses. Então, a gente espera que a partir de 2024 a gente já tenha esse mercado mais delimitado. Quais serão essas regras? Isso vai valer para empresas que atuam no Brasil e fora do Brasil? Porque tem gente que investe no exterior também, né? Então, se a empresa, por exemplo, a Binance, né? Que é uma das maiores exchanges no mundo. Se ela atua no Brasil, sim, ela vai ter que respeitar as regras. A Binance US, por exemplo, ela foi acusada por um processo pela SEC, que é a Comissão de Valores Imobiliários lá dos Estados Unidos. Então, se ela atua aqui no Brasil, se ela fizesse alguma coisa de errado, o Banco Central seria o responsável de ir lá e falar assim, o que está acontecendo, né? Você não está obedecendo a regra e tal. Não são só as empresas brasileiras que vão ter que seguir as regras. As exchanges de fora com atuação no Brasil também vão ter que seguir essa regra. Isso até promove um ambiente mais isonômico, que é visto com... de forma otimista, né? De forma positiva, porque é um mercado extremamente pulverizado. Então, você passa a ter as mesmas regras para todos os players. Agora, Letícia, você já falou de Cold Wallet, você já falou de sites confiáveis. Agora, vale aquela máxima, né? Não acreditar em ofertas milagrosas. Com certeza. Gente, olha, vou deixar aquela frase, né? Quando a esmola demais, o Santos tem que desconfiar. Então, cuidado. É, não. Até porque tem coisas diferentes, né, Letícia? O investimento em criptomoeda é um investimento de risco. Quem está investindo tem que ter noção disso. E tem o golpe, né? Tipo o farol dos bitcoins, que é uma coisa de esquema de pirâmide, né? Com certeza, Carol. Porque quando o investimento é de risco, ele tem potencial de ganho maior do que um investimento de renda variável. Então, sim. Só que ele não tem um rendimento garantido. Acho que isso que as pessoas devem se atentar. Esses golpes, essas pirâmides, eles costumam oferecer um retorno certo e altíssimo. Porque essas duas coisas não podem andar juntas. Um retorno alto não é garantido e um retorno fixo costuma ser baixo, de uma renda fixa. Que é uma taxa pré-definida, por exemplo. Então, se o investimento, por exemplo, oferece 5% de retorno ao mês, olha, está errado. Porque, primeiro, que ele não pode te garantir que ele vai dar isso. Segundo, que é altíssimo. Letícia, você falou dos ganhos, eu lembrei de um episódio do Ao Ponto, do ano passado, ainda sob o comando do Roberto Maltic, no qual o repórter Chico Otávio, ele detalhou um pouco um desses esquemas mirabolantes, que era do shake dos bitcoins, a gente mencionou ele rapidamente aqui nesse episódio, e que ele também prometia ganhos fantásticos e as perdas foram muito maiores do que o esperado pelos investidores. Vamos ver um trechinho. que, assim, à medida em que a coisa foi fazendo sucesso, né, e aí, digamos assim, uma das regras básicas desse negócio que cheira golpe é, num primeiro momento, o pagamento religioso na data estabelecida e pelo valor também contratado. Então, se ele nunca atrasava, pagava taxas que estavam muito acima de qualquer aplicação no mercado tradicional, no mercado financeiro tradicional, isso aí foi atraindo gente. Lembrando que a nossa Selic, a nossa taxa básica de juros, está em 13,75%. A gente tem agora uma reunião do Banco Central para definir os rumos dessa taxa, mas, mesmo assim, a perspectiva é de corte. 13,75% dividido por 12 meses, a gente não vai ter esse rendimento de 100%. Então, tem alguma coisa errada. Letícia Cardoso, obrigada pela participação, bom trabalho para você. Muito obrigado, Letícia. Obrigada, Carol, obrigada, Marini, até a próxima. Esse foi o Ao Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto